Ah, 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 ah Didi, mi, j, s, p, r, d, vai te falar Nove é bota a mão no joelho e começa a rebolar Instiga os amigos que o bloco vai gostar Tá, 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 tá Na favela com as piranha descendo e subindo Tá tudo lindo, tá tudo fluindo Tá fácil comer as piranha, agora elas vem me dar sorrindo Aí, vou falar a verdade Quica no pau suave, senta no pau da celebridade Vai, desce com vontade Vai, desce com vontade Vai pra puta, bate, bate DJMJSP, o terror da putaria louca DJMJSP, R&D vai te falar Nove é bota a mão no joelho e começa a rebolar Instiga os amigos que o bloco vai gostar TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Tá tudo lindo, tá tudo fluindo, a voz tocando na favela com as piranha descendo e subindo Tá tudo lindo, tá tudo fluindo, tá fácil comer as piranha agora elas vem me dar sorrindo Aí, vou falar a verdade, fica no pau suave, senta no pau da celebridade Fica no pau suave, senta no pau da celebridade, vai, desce com vontade Desce com vontade, vai, desce com vontade, vai pra puta, bate, bate